Olha legal, Super Minas, edição 242, sorteio dia 21 de agosto de 2022, valor 10 reais, valendo um apartamento no quinto prêmio, um apartamento no quinto prêmio no valor total de 140 mil reais. Olha só, tem mais prêmios, 25 girabinas de mil reais, mais um ano de salário no segundo prêmio, no valor de 15 mil, mais um ano de supermercado de 12 mil reais no primeiro prêmio, no quarto prêmio, duas motos Yamarras no valor de 30 mil reais, olha que legal. E no terceiro prêmio, mais duas motos, motos Honda, CG 160 Start, no valor de 28 mil, e no quinto, mais aguardado, mais esperado, um apartamento no quinto prêmio no valor total de 140 mil reais. Tudo isso na edição 242, sorteio dia 21 de agosto de 2022, Super Minas, com comandante que já entregou aqui em Campo Bela e região 34 prêmios. Adquira, peça o link da sorte, peça o link aí na descrição, ou peça sua cartela nas vendas online com comandante pelo zap 3599-963-5589. Tá aí, 3599-963-5589. Muitos prêmios já sairão com com comandante do Super Minas, olha só que legal, parabéns a todos, boa sorte. Bombonieri é ponto doce, comandante pé quente, comandante da sorte.